Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão Kill Time? Kill Time significa matar o tempo ou passar o tempo no sentido de se divertir quando se aguarda por alguma coisa. So now listen and repeat. Você mata o tempo quando você faz algo para se divertir ou enquanto espera por algo. Em inglês? You kill time when you do something to amuse yourself while waiting for something. You kill time when you do something to amuse yourself while waiting for something. Eu tive que matar o tempo no aeroporto por causa do atraso, então eu comprei um livro de palavras cruzadas. I had to kill time at the airport because of the delay, so I bought a book of crossword puzzles. I had to kill time at the airport because of the delay, so I bought a book of crossword puzzles. Nós matamos o tempo em longas viagens jogando jogos em nossos celulares. We kill time on long trips by playing games on our cell phones. We kill time on long trips by playing games on our cell phones. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo, usando Kill Time e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês hoje, dê um like, se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês e no nosso podcast Melhore Seu Inglês. E também nos siga no Instagram e no Facebook Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class! Yes!